Aqui, os sonhos são concretos. Compramos nosso apê e saímos do aluguel. Hoje somos mais felizes, nossa família é mais unida e tem diversão pra todo mundo com muita segurança. Conquistamos mais amigos e agora vamos poder aproveitar a vida intensamente. Não fique com inveja, você também pode morar aqui com todas as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. A construtora Mistral é de Montes Claros. Condomínio Monte Olimpo. Condomínio Monte Olimpo